A cobra urutu cruzeira é uma das serpentes mais conhecidas do nosso país. O que você acha de trabalhar em casa e ganhar R$ 2.000 por mês, ou R$ 10.000, sem precisar aparecer? Como fazemos aqui no canal? Já faturamos mais de R$ 27.000. Se você quer aprender a trabalhar com o YouTube e ter liberdade financeira geográfica, link na descrição do vídeo. Sendo que sua ampla distribuição geográfica a torna uma das principais responsáveis por acidentes envolvendo o humano. A urutu cruzeira é uma serpente conhecida pela sua fama de ser perigosa. É uma serpente da família da jararaca, cascavel e surucucu. Em sua pele tem desenhos em formatos de ferradura. Seu tamanho é de 2 metros de comprimento. No Brasil ocorre nas regiões sul e sudeste e ao centro-oeste. Também no Uruguai, Paraguai e Argentina. Os acidentes ocorrem em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Há um ditado que dizem A urutu quando não mata, aleja. Ágil nos botes e muito peçonhenta. Os efeitos do veneno é forte, levando a falência renal e a hemorragia no cérebro ou nos pulmões. Levando-o à morte, se não tratada a tempo. Então tome bastante cuidado quando dar de cara com uma serpente como essa. O certo a se fazer é chamar alguém especializado no assunto para a remoção do animal. Afinal, estamos falando de uma serpente capaz de matar uma vaca de 600 quilos. O alimento preferido da urutu são rãs, preais e outros roedores, como ratos, ratazanas e massupiais como os gambais, aves e ovos. São frequentemente encontradas em banhados e brejóis e em túlios de lixo. E aqui vemos essa filmagem dessa serpente em ação. Ela tinha acabado de se alimentar de ovos em um galinheiro, mas acabou regurgitando tudo de volta. Foi impressionante, eram sete ovos no total. E a assustada acabou fugindo do local. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.